Aqui pessoal, tem um pinuguia aqui ó, tá vendo? Um pinuguia Então não dá pra pôr errado isso aqui ó, tem um pinuguia aqui, tá vendo? Isso aqui é o tanque de uma BMW 1300 E ele rosqueia, aqui é o início da rosca, tá vendo pessoal? Início da rosca O início da rosca Vai aqui ó, aqui é o início ó Aqui é o início da rosca Então é só pôr aqui ó O início da rosca de um O início da rosca do outro ó E só girar aqui e já rosqueia, tá bom? Então é isso O cliente deixou quatro anos parado e foi passear nos Estados Unidos Foi trabalhar né? Aí agora voltou dos Estados Unidos, a moto não quer funcionar Aí ele trouxe o tanque pra destravar o refil, trocar o refil Então eu tô analisando aqui E como eu desconheço essa moto aqui Eu pedi ajuda pros amigos Aí o rapaz falou, é gol de carro É só tirar, é gol de carro Então é isso, eu tô tirando aqui e vendo o que acontece Meu Deus do céu Ah, tem um conector aqui Ó, tem a bomba aqui ó, o refil E tem outro conector aqui Que vai pra boia Acho que é isso Então vou tirar aqui e vou analisar o que que é E como é que é Depois eu faço um vídeo pra vocês Acho que deve ser da boia Acho né Eu não tenho manual Então eu tô dando um chute E tem um fio que vai lá O fio marrom Ó, tem um fio preto aqui Preto Preto puro Que vai aqui junto com o fio marrom Vai limpado aqui no fio marrom Deve ter um regulador de pressão aqui Porque sai direto do refil E vem pra esse plano aqui Aqui, aqui eu acho que deve ter algum refil Regulador de pressão Deixa eu ver É, não sei não como que é esse negócio É, vou analisar aqui E ver como que fica esse negócio aqui Essa parte do fundo aqui É a parte do Que fica no chão É que o dono trouxe isso aqui Trouxe fora da moto Trouxe o tempo todo Pra eu destravar a bomba Aí eu tava olhando no Um canal no YouTube O rapaz falou que tem um Uma parte eletrônica aqui Realmente tem Que controla A corrente Alguma coisa que controla Pra bomba Pra bomba Por refil Aqui tem quatro fios Não, tem três Tem três conectores Esse outro aqui tem quatro Então eu vou me restringir A destravar a bomba O refil Aqui, ó Aqui, ó Acho que é o regulador de pressão Esse aqui, ó Acho que é isso Então eu vou medir aqui Pra ver como é que tá As coisas aqui É a primeira vez Que eu mexo nisso Manual de BMW Não sei se eu joguei fora É tão ruim Que dá até medo Os terminais Do refil E tá dando 5K ohms Agora deu 2 ohms Ah, então tá bom Tava com um bom contato Aqui no terminal Tá oxidado Alguma coisa Forçando com a mão Aqui, ó Tô forçando Dois ohms Então deve ser A resistência da bomba Então acho que vai funcionar A bomba Deixa eu ver Se tem algum diodo Aqui, alguma coisa Mas acho que não deve ter nada Aqui, pessoal Aqui tem aquele sistema De trava Que você empurra Ele trava aqui no pino E pra tirar Você tem que ficar mexendo Mexendo, mexendo Mexendo Pra sair aos poucos Desse jeito aqui Saiu Agora eu vou tentar ver Como que tá a coisa aqui dentro Tá tudo travado Eu tentei Girar de um lado Girar do outro Girar de um lado E girar do outro Alimentando Invertendo a alimentação Do motor Não deu certo Agora eu vou Limpar isso aqui E jogar um WD aqui Pra ver se destrava O rotor Do refil Pelo menos Na GS650 Deu pra colocar De Fiat Uno Ora vamos ver Se dá pra colocar o mesmo Se eu não conseguir destravar Eu vou levar lá Na loja de Autopeça Pra ver se tem algum Parecido com esse Aqui Isso aqui é aquela Geleia que fica Quando a gasolina Fica muito velha Vamos ver se dá pra Colocar um óleozinho Aqui Um WD Da vida Sem pegar fogo Pra ver se destrava O rotor Do refil Aqui pessoal Isso aqui é o fundo Do Motor Da bomba Estava travando Aqui pessoal Esse negócio aqui Que Tá vendo Tá meio áspero Estava mais alto E como isso aqui É muito justo Estava travando O rotor Agora eu vou montar De novo E ver se funciona O motor Tá girando livre Sem a tampa Aqui né Agora vamos ver Se vai girar bem Um 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 rotor Aqui no rotor Antes de tirar Eu marquei Out Pra não inverter A posição né Vai que dá Algum problema Aí eu escrevi Out Lado de fora Então vamos montar E ver se resolve O problema do cliente Eu tava vendo Aqui uma bolinha Aqui ó pessoal Essa bolinha Essa bolinha Essa aí é pra empurrar O eixo Pra cima O eixo do motor Tá bom Então é isso Tá vendo aqui pessoal Tem um cortezinho Aqui ó Tem um cortezinho Aqui Esse cortezinho Dá nesse cortezinho Aqui ó Uma coisa que eu reparei Antes de desmontar Que os dois pontos Essa entrada E a saída Ficam na mesma reta A entrada Desse lado Com a saída Fica na mesma reta É só posicionar Direitinho E já era E vamos ver se funciona Aqui pessoal Eu fiz essa ferramenta aqui ó Vamos ver se eu consigo Focalizar Essa ferramenta aqui ó Essa ferramenta aqui eu fiz Vamos ver Pra abrir o fundo da Do refil Depois que pra fechar Eu usei um martelinho E fechou legal pessoal Tá dando uma pressão boa Só que eu não consegui medir Porque Eu não vou tirar isso aqui Pra medir né ó Bom bem que eu não sei Por onde que eu retorno Eu pensei que isso aqui Fosse o regulador Mas esse regulador É meio a boca né Eu acho que não é não Deu uma pressão boa Mas Ó Aqui É uma mangueira especial Que eu não tenho como Testar isso Por o manômetro aqui Testar A pressão Mas deu pra destravar Agora é falar pro dono Colocar na moto lá E testar Então pra fechar Eu fui batendo aqui ó Na bordinha Segurando aqui Na posição exata E batendo aqui assim né Travou tudo Eu machuquei Um Duas Dois Duas pecinhas do Do rotor Eu espero que não Faça muita falta Tipo Não conseguir comprimir Eu acho que consegue Porque Ele gira muito rápido né Eu acho que ele vai Conseguir comprimir Vou passar assim pro dono Pra ver o que o dono fala Eu acho que eu posso Eu acho que eu vou